Quer perder peso rapidamente? Experimente o Cromo Picolinate da Vitamin Life, um suplemento mineral com 100% de picolinato de cromo em sua fórmula, que ajuda a balancear o nível de insulina no sangue, diminuindo a vontade de comer doces e queimando aquelas gordurinhas que tanto incomodam. Acesse saúdejá.com.br e adquira já o seu.